Olha só, eu quero saber quem é que tá batendo boca, falando coisas contra um amigo meu. Não é porque você é meu amigo, não. Porque esse camarada, esse cara, tomou lombada no couro quando foi protestar. Esse cara é um homem sério, eu conheço, assina embaixo. E olha o que ele tá dizendo, por que que tá essa gravação? Tá com o índio, bê. Põe no ar, põe no ar, vai, vai, põe no ar. Servidores do Poder Judiciário, sou Fabiano Reis, candidato a presidente do Sindijus, estou na Chapa 1. Eu venho fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque eu estou muito triste com o que está acontecendo. A Chapa 2, os integrantes da Chapa 2, estão mandando mentiras, diversas mentiras, em todos os grupos, em todos os lugares ao mesmo tempo. Estão falando da minha família, estão falando da minha vida sexual, estão falando de uso dos drogas. Servidores, vocês me conhecem, sabem do trabalho que desempenham. Um trabalho sério, onde conquistamos tantas coisas, sempre participando das coisas, sempre na luta. Campanha não se faz assim, campanha se faz com proposta, com inteligência. É uma coisa que todo mundo fica bravo com a gente por causa disso. A gente sempre age da melhor maneira possível. Nesse sentido, senhores, eu quero dizer pra vocês agora. A cada mentira dita, serão ditas duas verdades. E eu tenho uma coisa pra contar pra vocês aqui. Vocês sabiam, muita gente sabe disso. Vocês sabiam que o candidato da Chapa 2, o Dionísio, ele assediou sexualmente uma funcionária aqui do sindicato? Vocês sabiam disso? E vou contar como foi. Ele chamou a secretária, ela subiu, E ele, ao abrir a porta, ele estava ali. Ele chegou. Pegou a mão no bolso dela. Pensa, senhores. No bolso dela. E pegou nas suas partes íntimas. Ela desceu desesperada aqui. Inclusive, foi denúncia na época dos diretores. Tinha dois diretores aqui na época que denunciaram isso. E passou. Agora eu digo a vocês. Você já imaginou um presidente assediador? Você já imaginou esse presidente lá na comissão de assédio moral? No Tribunal de Justiça, participando? Você também, servidor homem, você vim com a sua esposa aqui? Isso não dá pra tolerar. Ele não tem condições morais, morais, pra estar aqui, à frente do nosso sindicato, à frente dos nossos servidores, representando. Neste sentido, senhores, repudio, me dá até nojo, nojo disso, de estar falando isso. Mas eu sou obrigado a dizer, pelo tanto de mentiras que estão falando aqui. E isso é verdade. Te desafio, Dionísio. Te desafio. Diz aí, você fez ou não fez? Isso eu quero saber. Diz aí, faz o vídeo de volta e diz. Você assediou sexualmente aqui a funcionária ou não? Eu quero ouvir. Olha aí! Olha a cobra fumando! Agora virou. Ó, chama o Fabiano pra vir aqui no programa. A cobra vai! Amanhã, então. Fabiano, Fabiano, amanhã, hein? Vem, vem aqui. Fala ao vivo. Ué, como é que é isso? Cara, cara faz... É aquele negócio, né? O cara sai falando, sai apelando. Aí a hora que aparece uma verdade, a coisa muda. É ou não é? É. É. É.